Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa saia super fácil. Os quadradinhos eu já ensinei no vídeo anterior. Eu trouxe para vocês duas versões, ela curta e ela longa, tá bom? Para assistir como fazer esses quadradinhos, vocês têm que ir lá no vídeo anterior, que é o vídeo do casaquinho, que é o mesmo quadradinho que eu trouxe para cá, tá? E o quadradinho maior é só você trabalhar mais carreiras, eu vou dizer para vocês a quantidade de carreiras para ficar equivalente à largura de dois quadradinhos, como eu fiz aqui, tá bom? Eu fiz as duas versões, a parte para ficar comprida, eu fiz ela listradinha e vamos ao tutorial. Eu já dei uma adiantada aqui, já fiz aqui a quantidade de quadradinhos equivalentes à largura do meu quadril e aqui eu fiz os quadradinhos maiores. para ficar da mesma largura de dois quadradinhos desse menor, eu fiz aqui um total de sete carreiras, que é no quadradinho maior, tá bom? E a última carreira é a carreira de emenda, então aí totaliza oito carreiras. Eu vou emendar aqui essa lateral e vou mostrar para vocês, tá? Mas a emenda em si eu já ensinei no vídeo anterior, como fazer essa parte eu já ensinei. Então aqui eu vou só dar continuidade para fazer a saia. Vou trabalhar esse último quadradinho aqui para fechar, olha, são aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas que eu fiz e a última carreirinha na cor base, que é o azul marinho, vai ser a carreira uma carreira de união. Então eu venho aqui, ó, no leque, qualquer leque do quadrado maior e eu vou prender o meu fio azul marinho. Aqui eu estou trabalhando com fio Malu da Pruma Barbantes, que é o mesmo que eu trabalhei na primeira parte do vídeo onde eu fiz o casaquinho, tá bom, gente? Eu faço aqui três correntinhas, depois de prender o fio e aqui dentro desse leque eu vou fazer uma metade de um leque. Então eu vou fazer aqui mais dois pontos altos, considerando as três correntinhas do início como o primeiro ponto alto. Faço correntinha, uma correntinha, eu vou amarrar esse fio aqui com o fio que sobrou da última carreira para ele ficar preso logo e não soltar, assim como eu faço em cada carreirinha. todo esse passo a passo do quadradinho, gente, está lá na primeira parte do vídeo, que é o vídeo do casaco, tá? Porque eu fiz um conjuntinho como vocês viram aí. Então vai lá no outro vídeo para vocês aprenderem a fazer esses quadradinhos. Vou começar a unir essa lateral aqui, peguei aqui a alcinha, levei para dentro do leque do outro quadradinho que já está lá pronto, fiz uma correntinha para prender, volto no meu leque e faço aqui mais três pontos altos para a gente completar esse leque aí que estava pela metade. Gente, para vocês saberem a quantidade de quadrados que vocês precisam, vocês têm que medir o quadril. Façam quantidades pares, porque depois você vai precisar para fazer os quadrados maiores, tá bom? Porque cada quadrado maior equivale a largura de dois quadradinhos menores. Então faça sempre em número par esses quadradinhos maiores aí na largura do seu quadril. Fiz aqui o meu leque, trago a laçada para dentro do próximo espacinho do outro quadrado, venho no meu quadrado no espacinho seguinte e faço aqui dentro três pontos altos. Lembrando que isso tudo aqui eu já ensinei no vídeo anterior, tá gente? Eu vou dando uma passada aqui rapidinho. Então, eu vou emendar toda essa parte aqui e essa de baixo aqui e depois essa da lateral, tá? Bem simples, bem fácil de fazer. Eu vou mostrar aqui uns detalhes para você, que como no cantinho, que tem muita gente que tem dúvida, eu já ensinei também no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Pego aqui o leque que está na mesma direção do meu, né? Faço aqui normalmente a união com uma correntinha. Aí eu vou no leque lá da parte de baixo, olha. Encaixo a agulha, levo a laçada, passo a laçada para lá, faço uma correntinha para prender, ó, prendi lá também. Então, esse aí, esse do cantinho eu faço preso em dois lugares, tá? Volto aqui no meu leque e termino de fazer a outra metade, que são aí os três pontos altos. Bem assim. Agora, eu vou continuar fazendo a emenda na parte de baixo. Então, eu emendei aqui em dois lugares, tá bom? Para vocês verem aqui. Eu vou continuar aqui emendando essa parte de baixo aqui, ó. Vou virar para vocês entenderem. Vou trabalhar isso tudo aqui. Quando chegar aqui no meio, ó, nesse meio aqui, eu vou emendar. Você tem que sempre pensar que cada bloquinho de um quadradinho tem que bater com o bloquinho do quadradinho de lá, tá? Ó, e aí quando chegar aqui, olha só, vou mostrar aqui. Bloquinho junto com o bloquinho, para ficar na direção certa. Tá vendo aqui, ó? Esse bloquinho com esse, esse com esse. Quando chegar aqui no meio, esse bloquinho aqui vai ter que ser com esse aqui do leque e esse com esse. E aí, a gente segue emendando. Gente, olha só. Eu fiz, assim, duas carreiras aqui e aqui eu fiz uma de quadradinhos menores intercalado por uma carreira de quadradinhos maiores. Tá? E agora, eu vou trabalhar essa parte de baixo aqui. Tá? Eu vou prender o meu fio. Vou amarrar ele aqui na lateral da saia. Escolha qualquer lugar, não tem problema. Depois você define aí qual vai ser a lateral da sua saia. Prendi aqui no cantinho do quadrado maior. Faço aqui uma correntinha. Duas. Três. Que é como se fosse o meu primeiro ponto alto, tá? Aí, venho aqui, ó. Em cada ponto de base desse bloquinho da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto aqui, outro no próximo ponto de base. E outro no próximo ponto de base. Tô trabalhando aqui com a cor azul marinho. Fio da pluma barbante, tá, gente? E vou seguir. Quando... Dei a volta toda, tá? Fiz aqui, ó. O último ponto alto. Aí, venho aqui na terceira correntinha de baixo pra cima da carreira, que eu iniciei. E fecho com baixíssimo. Tá? Vou começar aqui uma segunda carreira. Faço aqui três correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo ponto de base. Faço um ponto alto. No outro, outro ponto alto. No outro, outro ponto alto. Tá? E vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Fechei já a minha carreira aqui, ó. Tá vendo? Faço uma, duas, três correntinhas. Uma correntinha pra virar. Venho aqui, ó. Pulo um ponto de base. E no próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto de base. E no próximo, faço um ponto alto. Aqui, eu tô trabalhando o cós da nossa saia, tá bom? Então, eu fiz duas carreiras em ponto alto. E agora, eu comecei a fazer a carreira onde vai passar o elástico. Aqui, eu tô trabalhando o ponto tela. Então, é um ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto de base. Outro ponto alto. E você já tá inscrito aqui no canal? Se não tá inscrito, gente, pausa o vídeo. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho. É rapidinho. E aí, você sempre vai tá conectado aqui com as informações que eu passar para os próximos vídeos, os vídeo-aulas. Você não vai nunca perder os vídeo-aulas aqui do canal. Você precisa tá inscrito, tá? Tem muita gente aí que perde o meu contato, não acha o meu canal depois. E aí, por conta disso, de não tá inscrito e não ter ativado o sininho. Já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, para ajudar na divulgação. E já clica em gostei aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, quer ter mais vídeos como esse aí, de tutoriais de crochê no vestuário, é só clicar em gostei. E aí, gente, eu já fiz, olha, duas carreirinhas, tá? Fiz duas carreirinhas para passar o elástico, para ficar bem firme. E agora, na última carreirinha, olha, eu tô fazendo aqui meio ponto alto. Em cada espacinho desse aqui, eu faço meio ponto alto, ó. Bem simples, tá? E vou dar toda a volta aí, fazendo meio ponto alto. Cheguei no final, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha do início, fecho com baixíssimo. Vou arrematar o meu fio e o meu cós já está pronto. Só dar um nozinho aí, esconder esse fio entre os pontos aí, na parte do avesso do trabalho. E fica desse jeitinho aqui. Para colocar o elástico, gente, vocês vão pegar um elástico que tenha 10 centímetros a menos do que a medida da sua cintura, tá? Eu coloco numa agulha assim, olha, que é uma agulha grossa, para poder passar o elástico. E vou passando aqui, ó, por dentro, entre um ponto e outro, dessa forma aqui. Eu vou fazer duas carreiras de elástico, fazendo dessa forma, bem simples, olha. Aí você vai dando toda a volta. Bem facinho, né? Só isso aí. Aí você dá toda a volta. Quando chegar lá no finalzinho, a gente vai emendar o elástico. Ó, coloquei bem claro aqui, para vocês poderem enxergar como é escuro, né? Vocês vão emendar aqui. Você pode emendar dessa forma aqui, ó, que eu estou emendando. É só pegar e costurar, depois cortar o excesso do elástico. Você costura com a agulha de costura normal, com linha de costura. Dá vários pontinhos para ficar bem firme, não soltar, não arrebentar. Eu estou trabalhando aqui com a linha dupla, tá? De costura, para ficar mais firme ainda. E já vai me contando aí nos comentários, se você gosta desse tipo de vídeo, hein? Deixa um comentário aí para mim, para eu saber se você gostou dessa peça. Aqui no canal também tem muitos acessórios, como chapéu, bolsa. Tem até calçados em crochê. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Arrasta a tela aqui das informações do vídeo. Se você arrastar, você vai ver que tem várias playlists aí, de vários assuntos que tem aqui no meu canal. Tá tudo separadinho. Então, você clica aí e vai se divertindo com os tutoriais, tá? Eu vou terminar aqui a costura do elástico. E a gente vai precisar trabalhar agora a parte da saia que vai fazer com que ela fique comprida, com aquele abertinho na lateral, tá? Ah, outra coisa, gente. Deixa eu dar essa dica aqui também. Você pode costurar o elástico dessa forma aqui, ó. Ao invés de costurar do jeito que eu botei ali, você pode fazer assim. Também fica muito bom, ó. Você coloca um por cima do outro e vai trabalhando aqui, ó. Nessa lateral. Unindo um ao outro, ó. Tá vendo? A parte de baixo que eu faço em cima. Eu encaixo aqui no cantinho e vou costurando normalmente. É bem simples, gente. Você vai costurando esse lado todinho aqui. Como eu tô fazendo aqui, ó. Costura toda essa lateral aqui. Gente, não deixe de assistir o vídeo do casaquinho, porque lá tem o tutorial básico desses quadradinhos todos aí que vocês vão precisar usar, tá? Só não tem do maior, mas o maior é a mesma coisa. É só continuar as carreiras até o tamanho que vai precisar. Eu vou trabalhar até esse finalzinho aqui, ó. Aí, cheguei lá no final, eu vou lá pro outro lado pra poder costurar o outro lado do elástico. Dessa forma, assim, também fica bem, bem presinho, tá? Ele não solta. E aí, você vai costurando aí, ó. A lateral, os cantinhos. Bem fácil. E pra você que quer acompanhar mais ainda de perto os meus trabalhos, me siga nas minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram. Se você fizer algum trabalho aqui do canal, posta a foto lá pra mim. Me marca que eu gostaria de ver. Eu vou ficar muito feliz em ver o seu trabalho. Tá bom? E, ó. Só seguir aqui até o final. Ó. Ficou assim. Tá? Bem presinho. Você estica aqui. E tá tudo certo. Só ajeitar ele aí dentro, ó. Tá pronto. Essa forma de prender o elástico é mais fácil pra você trocar se algum dia esse elástico perder elasticidade. Tá bom? Aí você tira com mais facilidade e coloca outro. Vamos agora trabalhar a parte de baixo da saia pra que ela fique longa. Eu marquei ali, coloquei um marcador pra eu saber onde eu vou começar. Onde vai ser a abertura. Vou usar uma agulha um pouquinho mais grossa. Essa aqui é uma agulha de 3,5, tá? Os quadradinhos eu trabalhei com uma agulha de 2,5. Então, eu peguei uma agulha maior aqui pra poder trabalhar essa parte da parte de baixo da saia pra não pesar muito. Pra ficar um trabalho mais leve. Então, aqui, ó. Eu iniciei aqui dentro desse leque. No meio desse leque aqui, depois do marcador. E faço aqui dentro 3 pontos altos. As 3 correntinhas do início, né, gente? Já conta como o primeiro ponto alto. Então, eu fiz só mais 2. Faço uma correntinha de separação e vou trabalhar em cada espacinho aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho desses. Separado por uma correntinha assim. Tá? Vou trabalhando aqui. Quando chegar aqui no meio, tem uma diferença. Aqui, onde tem a emenda de um quadrado com o outro, eu vou fazer um ponto alto aqui no primeiro leque. Um ponto alto entre um quadrado e outro. E um ponto alto aqui no outro leque. Assim, eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos. E vou seguir normalmente, ó. Uma correntinha e em cada espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos por toda a minha carreira. Dessa forma, tá? Não tem diferença, não. Só seguir. Cheguei no final aqui. Eu não vou fechar a carreira. Por quê? Porque aqui a saia já vai sair aberta, né? Se você quiser ela toda fechada, aí você fecha a carreira e começa a outra. Ó, vim aqui nesse leque aqui, antes do marcador, e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Vai ficar assim. Então, ao invés de fechar a carreira, o que eu faço? Eu vou voltar. Então, eu vou fazer carreiras de ida e de volta. Tá? E aí, também, eu vou trocando as cores. Ó, faço aqui. 3 correntinhas pra subir. Né? Viro o trabalho. Agora, eu vou trabalhar lá no espacinho, ó. Nesse espacinho aqui. Aí, eu faço... Tem que fazer uma correntinha de separação, tá, gente? Venho no bloquinho aqui e faço... No espacinho, faço um bloquinho de 3 pontos altos. Ó, bem assim. Uma correntinha de separação. Venho no outro bloquinho. No outro espacinho, né? E faço um bloquinho de 3 pontos altos. É só repetição agora, tá? Você vai seguir a carreira toda de ida e de volta, trocando as cores. Olha só como fica. Vai ficar com aquele aberto ali na frente. E agora, a gente precisa fazer um acabamento nesse aberto aqui, né? Ó, a gente vai trabalhar a partir daqui. Eu vou trabalhar toda a barra. E vou subir por aqui. E desço. E arremato o meu ponto aqui. Então, vamos lá. Vou colocar o meu fio aqui, onde eu mostrei pra vocês o que vai ser o início, né? O primeiro pontinho aqui, ó. Coloco o meu fio aí. E já aproveito pra amarrar esse fio aí com o outro, tá? Depois eu amarro esse daí com o outro. Pra gente poder deixar bem presinho, arrematado. A gente já vai escondendo ele entre os pontinhos aqui, ó. Passo pro lado de lá. Faço uma correntinha e puxo pra ajustar. Jogo pro lado de cá. Ó, desse jeito aqui. Essa é a forma que eu gosto de fazer, tá, gente? Você pode fazer do seu jeito também. Uma correntinha. Já tenho duas. Venho aqui no espacinho e faço um ponto baixo. Dou mais uma ajustada aqui. Vai ficar bonitinho o ponto. Não fica feio. Tá? E vou trabalhando aqui, ó. Ponto em cima de ponto. Venho no próximo ponto. Faço um ponto baixo. Sempre, ó. Já deixando os dois fios por dentro ali pra esconder. No próximo, outro ponto baixo. Ó, já fiz dois pontos baixos aí no bloquinho da carreira anterior. E venho no próximo, faço outro ponto baixo. Tá? Venho aqui no espacinho, faço um ponto baixo também. Então, é ponto sobre ponto. E no espacinho, outro ponto. Né? Eu dou toda a volta. Ó, já cheguei aqui na parte que eu vou subir na abertura da saia. Cheguei aqui, ó. Tem dois pontos aqui, tá vendo? Duas correntinhas. E tem uma aqui, ó. Que tá escondidinha aqui. Então, eu já fiz um ponto baixo dentro do espaço. Tá? E esse aqui é a terceira correntinha. Você pode fazer dentro dela. Se você achar mais difícil, você faz aqui dentro mais um, ó. Outro ponto baixo. Aí, eu vou virar pra trabalhar esse lado aqui. Pra virar, eu faço uma correntinha. E aí, faço aqui, ó. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Fiquei com dois também. Tá? Já dei a viradinha. Aí, agora, eu venho dentro de cada ponto alto desse daqui. E faço aqui dois pontos baixos também, ó. Um, dois. Bem assim. Venho aqui na divisão e faço um ponto baixo. E venho no próximo, faço dois pontos baixos. Então, são dois pontos baixos em cada espacinho. E um ponto baixo na divisão. Ó. Outro na divisão. Eu vou subir a carreira dessa forma aí, gente. Não tem mistério, não, tá? É ponto baixo. Faço dois. E um na divisão. E vou seguindo. Cheguei aqui na viradinha. Lá em cima, na abertura, ó. Vou virar pra cá. Tá? Aí, eu tenho um ponto aqui e outro aqui. Então, ó. Vou trabalhar ele aqui, ó. Aqui dentro, eu faço um ponto baixo. E aqui no outro leque, eu faço outro ponto baixo. Tá? Aqui dentro, eu vou trabalhar dois pontos baixos. Nesse ponto alto aqui, da lateral. Né? E vou seguir trabalhando dessa forma, ó. Em cada espacinho, dois pontos altos. Vou seguir até embaixo. Cheguei embaixo, ó. No início de tudo, eu vou ter que fazer aqui uma correntinha pra virar e fechar aqui no primeiro pontinho com ponto baixíssimo. Pronto. Trabalhei todo o meu acabamento em ponto baixo. Você fica à vontade pra fazer o ponto que você quiser nesse acabamento aí. Tem cada ponto lindo. Eu quis fazer assim, ficar bem simples. E ficar leve, né? Não pesar muito. Aí, eu venho aqui, coloco o meu fio, uma agulha de tapeçaria. Aqui é uma agulha mais grossinha, sem ponta. Vou esconder o meu fio lá atrás, ó. Jogo ele lá pra trás. E vou passar aqui, entre esses pontinhos aqui do avesso do trabalho. Vou passando ele por aqui, o máximo que der. Fica aí que eu vou mostrar pra você como eu faço o arremate pra nunca soltar. Eu uso um produtinho aqui, bem legal, bem baratinho. Ó, eu fui e agora eu vou voltar, tá? Pra voltar, eu pulo um pontinho. Pulei um pontinho e encaixei a agulha e fui voltando. Pelo mesmo lugar que eu vim, eu tô voltando, tá? Eu pulei um pontinho pra eu poder voltar mesmo ele não soltar. Aí, volto tudo aqui. Ó, e agora, deixei essa partezinha aqui sem puxar. Ficou uma alcinha, né? Nessa alcinha aí, ó, eu pego essa cola. Gente, se quiser saber que cola é essa, me pergunte aí nos comentários, tá bom? Que eu falo pra vocês, porque como não estou sendo patrocinada pela marca, eu não vou divulgar aqui no vídeo. Então, olha só, puxei, a colinha ficou ali embaixo da alcinha e pronto. Aí, agora aqui, esse finalzinho eu vou colar também, tá? Vou dar um corte aqui e vou passar mais um pouquinho de cola. Gente, essa cola aqui pode lavar à vontade, nunca mais sai, tá? Você arrebenta o tecido, arrebenta o fio, mas a colinha, ela não solta nada ali. Nada, nada, nada. Ela é perfeita. Faça a mesma coisa nesse daqui. Aqui tem dois fios, olha. Eu vou cortar. E vou passar também aqui uma colinha pra prender. Pego aqui, ó. O ideal é você pegar, colocar uma pontinha, uma bolinha da cola, bem pouquinho mesmo, na ponta da agulha, ó. Vem aqui por baixo do ponto, encaixa a cola ali, ó. Ela fica ali por dentro do pontinho, tá? Só isso. Bem simples. Gente, com fio de algodão, é perfeita essa cola aí pra trabalhar, tá? Dá pra trabalhar também com outros fios. Me sigam aí nas minhas redes sociais, gente. Me digam se gostam do meu trabalho. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!